Estamos recebendo aqui ao vivo a jovem Nayana Rodrigues. Ela joga futebol feminino e dizem que ela joga uma bola redonda. Pelo menos o treinador dela está empolgadíssimo para esse momento que ela está vivendo, que é, sabe de quê? Atuar pelo Santos Futebol Clube da Vila Belmiro. Nayana, você surgiu no futebol feminino há quanto tempo? Bom dia. Bom dia. Faz um bom tempo, eu jogo desde criança. Foi daí que um ex-aluno dele me convidou e eu fui lá, gostei e estou até hoje. Qual é a sua posição? Meia. Meia. Meia atacante? A sua idade hoje? 17. 17 anos. Você surgiu exatamente em que bairro, jogando em que periferia de Teresina? De seu. De seu um ou dois? Dois. E quem é seu treinador? Herbert. Herbert Viana, meu xará. Isso. É o Herbert, como se fosse o Herbert do Paralamas do Sucesso. É o Herbert Viana, o Herbert meu xará. É treinador de futebol feminino. Ela foi garimpada através de uma peneira que aconteceu e vai para Santos. E quem sabe atuar na equipe mais tradicional no Brasil em relação ao futebol feminino. Tem o Santos e tem mais umas três equipes. Mas o Santos tem um trabalho valoroso nessa área do futebol feminino. E essa peneira foi feita pelo Juari Santos, que foi atleta renomado do Santos nas décadas de 60 e 70. E quando se deu essa peneira? Aconteceu quando, Naiana? Faz, acho que um mês atrás. E onde foi a peneira? Lá em São Luís. Foi em São Luís do Maranhão. Foi. Aí você saiu de Teresina sozinha ou foi com treinador? Fui com treinador. Só você e ele? Eu e ele, mais dois atletas. E só passou você? O que foi que você viu assim que, acha que vislumbrou o técnico Juari Santos do seu futebol? Eu acho que Deus deu o dom, né? Então a gente tem que seguir em frente e acho que toque de bola, essas coisas. Eram muitas meninas lá nesse teste que aconteceu? Era. Era um time, dez meninas. Dez meninas. De Teresina só tinha você e mais duas? Isso. E do Nordeste tinha mais alguém? O resto era de lá mesmo. De São Luís. E como é que vai ser agora? Você viaja pra Santos quando? Talvez amanhã a gente já vai. Amanhã. Aí como é que é? Fica um tempinho lá em Santos pra passar por uma avaliação mais, como é que eu posso dizer, providencial pela base do Santos, pela comissão técnica do Santos? Isso. A gente vai passar lá de dez a quinze dias sendo avaliado. Você tá preparada pra esse desafio? Tô. Treinei muito pra isso. Tá ok. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse seu momento? Você deve tudo ao Herbity Viana e mais quem? É, eu tô gostando muito. Eu faço parte do projeto social e as pessoas ainda vão ouvir falar muito desse time. Do teu nome, né? Também, né? Isso. Nayana Rodrigues. Isso. Tá ok, Nayana. Muito obrigado pela presença. Boa sorte. E a gente vai ficar aqui na torcida. Torcendo muito, fervorosamente, por você, pra que você passe a integrar a equipe feminina do Santos Futebol Clube. Agora, detalhe, ela vai pra Santos, mas ela não tem o custeio da equipe do Santos, né? Ela vai patrocinada, bancada por quem aqui em Teresina? Quem vai bancar você? Pelos meus pais, né? E não teve ninguém que decidiu apoiá-la? Poder público, Estado, Município? Teve algumas pessoas. Fundesp, SEMEL, não? Fundesp. De jeito nenhum. A Fundesp vai bancar o que de você? Acho que as passagens. Mas não é certeza ainda? Não. E se não bancar as passagens? Você viaja assim mesmo? Fé em Deus, né? Você espera viajar de avião, não é isso? Isso. Se não der, vai de quê? Vai de ônibus? Vamos de ônibus, né? Ok. Esse é o sonho de todo atleta piangense, né? Isso. Sonho que, meu amigo, é ralar, ralar, porque nós não temos uma política voltada para o esporte. Quando aparece uma menina com o talento que ela tem pra atuar no Santos Futebol Clube, acontece esse tipo de situação. Não pode ir porque não tem ninguém que possa bancar. Infelizmente.